Essa meditação é exclusiva para você que está em busca do seu grande amor. Ouça essa meditação todos os dias para você se libertar de todas as crenças limitantes que você tem em relação ao amor. Todas as suas crenças antigas de outros relacionamentos. E após se libertar de tudo isso, sinta-se aberto e livre para viver verdadeiramente o seu grande amor. Porque você merece gratidão. Eu me sinto amada e a cada dia admiro mais a minha linda alma. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou o poder infinito do universo. Eu me sinto querida e acolhida pelas pessoas. A minha vida segue do jeito que eu sonho. Eu tenho o poder de imaginar, acreditar e as coisas acontecem na minha vida com total facilidade. Do fluxo sábio do universo, só aparecem pessoas incríveis na minha vida. Eu sou uma pessoa incrível. Recebo diversos convites para viver a vida alegremente. Eu me sinto tão amada que atraio pessoas que desejam me amar, me respeitar. Me sinto completamente aberta e segura para viver um grande amor. Eu saio de toda tristeza, eu saio de todo medo e entro no fluxo da energia do amor. E esse é o meu momento. Pois eu estou pronta para viver um amor incrível que irá expandir a minha vida e a do meu grande amor. Eu atraio um parceiro incrível do jeito que sempre sonhei. Que me respeita, que me ama, que me admira, que me faz eu me sentir segura, linda e amada. Ai, eu vivo esse grande amor com tanta alegria e leveza. Eu abandono todo medo e receio que tive em experiências passadas. E me curo, pois eu estou aberta para o novo. O novo que traz a energia da vida. E eu sei que na hora que eu olhar para essa pessoa, eu terei certeza que é ela. Deus me mandará um sinal incrível para eu saber que essa pessoa irá compartilhar, fazer parte do meu processo de evolução nessa dimensão. E me trará muitas energias positivas e leves. Ai, me sinto tão leve nesse momento. Não estou à procura, pois o amor me procura. Eu abandonei toda a falta, toda a escassez. E eu entro nesse momento na energia, na abundância e prosperidade. Eu estou e me sinto pronta ao universo. Eu me sinto uma deusa. Só pessoas incríveis se aproximam de mim. Eu estou me sentindo bem, me sentindo segura. Me sinto poderosa e completamente no controle da minha vida. Eu sou amável. Eu me amo. Me respeito. E excluo todas as pessoas que me fazem mal. E me conecto apenas com pessoas de energias positivas. Eu me sinto aberta ao amor. Estou pronta para amar e ser amada. Eu larguei toda a insegurança. Eu abandonei todo o medo. E nesse momento eu estou livre. Eu me sinto livre. Eu me sinto feliz. E eu me sinto pronta. Nesse momento eu vibro em altas frequências. E hoje, alguém muito especial aparecerá na minha vida. Eu sou expansão na vida das outras pessoas. Eu sou luz. Eu me sinto empoderada. O universo sabe que estou pronta. E a pessoa certa está no meu caminho. A minha alma gêmea me encontrará com facilidade. As nossas energias irão se reconhecer. Será incrível expandir as nossas vidas. Eu sou uma parceira amável. E estou disposta a amar. Pois eu tenho muito amor dentro de mim. Eu sinto que essa pessoa chegará na minha vida em breve. E eu terei certeza que é ele. Por isso, universo, saiba que me sinto amada. E estou pronta para amar e receber outro ser de luz na minha vida. Para compartilharmos sorrisos altos e sussurros de amor ao pé do ouvido. Eu estou pronta para receber o amor na minha vida hoje, universo. Está feito, está feito e está feito.